Na edição 116 do Resumo da Semana, você vai ver que o Crefito 3 acionou órgãos federais da educação sobre a demissão em massa de docentes da fisioterapia. E ainda, estão abertas as inscrições para profissionais de saúde voluntários para teste da vacina contra a Covid-19. E você vai ver mais outras notícias. No dia 6 de julho, o Crefito 3 encaminhou ofício ao MEC, ao Conselho Nacional de Educação, à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior e aos reitores e pró-reitores das instituições de ensino superior do Estado de São Paulo. O motivo dos ofícios foi a demissão em massa dos docentes dos cursos de graduação e bacharelado em fisioterapia, algumas universidades alegaram que o corte se deu por conta das consequências da pandemia de Covid-19 na economia. E o Crefito 3 aguarda a adoção de medidas por parte dos órgãos de educação para os quais foram encaminhados o ofício. Na edição 72 do podcast Diário Movimenta, falamos mais sobre essa história. E na descrição do vídeo, você acessa a matéria completa no site do Crefito 3. Profissionais de saúde do Estado de São Paulo já podem se inscrever para participação voluntária na última fase de testes da vacina contra o coronavírus. A vacina, denominada Coronavac, já está na fase final do ensaio clínico e está sendo considerada como uma das mais promissoras do mundo. As testagens no Brasil começam na semana que vem, no dia 20 de julho, e para esse processo estão sendo convocados 9 mil voluntários. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o PL 1826-2020, que inclui o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional no rol de profissionais e trabalhadores da saúde que serão indenizados pela União, caso sejam incapacitados ou venham a óbito ao atuarem diretamente no combate à pandemia de Covid-19. O texto agora segue para a sanção do Presidente da República. Veja essa notícia na descrição do vídeo. E na segunda-feira, dia 13 de julho, o governo de São Paulo anunciou que está autorizada a volta das aulas presenciais, práticas em cursos superiores e técnicos da área da saúde. As instituições poderão retomar as atividades com 35% da ocupação, desde que a região do estado em que se encontra esteja há pelo menos 14 dias na fase amarela do Plano Estadual de Flexibilização da Quarentena. Com a medida, as atividades de internato e estágio curricular dos cursos de fisioterapia, enfermagem, medicina, farmácia e odontologia estão liberadas. Na edição 66 do podcast Físio ITO em Movimento, trazemos o relato de três profissionais que experimentaram o temor e as surpresas positivas da assistência aos pacientes nas estruturas provisórias dos hospitais de campanha, criados para dar suporte à rede durante a pandemia da Covid-19. Essas e outras notícias você encontra no site do Crefito 3 e em nossos canais de comunicação. O nosso encontro fica para a semana que vem. Tchau! 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 Tchau!